Não tinha medo, esse Duval da Zona Leste Era o que todos diziam quando ele apareceu Deixou pra trás todo o trabalho na sua carta Só pra expor no Youtube a hipocrisia que se deu Quando criança só pensava em ser livre ainda mais Quando o imposto que o Estado pai deveu Era o terror dos militantes da Paulista e na internet Até o professor com ele aprendeu Ia pra rua só pra fazer as perguntas Pros sindicalistas pagos com o imposto sindical Sentia mesmo que era mesmo falcatrua Sentia que aquilo ali não era salutar Ele queria sair para questionar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder ir gravar A escolha própria foi com a câmera na mão Pagava todos os impostos da cidade De tanto CNPJ aos 20 era empreendedor Aos 30 foi mandado para a Assembleia Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a Leste funcionava Despediço com dinheiro que é do trabalhador Ficou cansado de tentar achar resposta Subiu lá na tribuna, cadê o governador? No gabinete cortou até o cafezinho E da turma da mamata de quem foi falar E essa turma queria manter suas vantagens Já tinham bagagem, mas Arthur foi denunciar Diziam eles, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tu precisando financiar a minha vida Eu fico rico, você vai me sustentar E Arthur agora tem suas propostas E já periferia até a área central Ele ficou bestificado com a cidade Sai do lado da zona leste e vê as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda Nenhum prefeito ainda soube trabalhar Cortar imposto, multa e burocracia Ganhava cem mil por mês até em Jardim Na sexta-feira ia pro centro da cidade Estudar essa história de lugar empreendedor E conhecia muita gente interessante Desde migrante rico até camelô Um libanês que vivia em São Paulo E muitas coisas roubava de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que um viaduto ele ia começar Que Arthur Duval até a morte trabalhava Mas o partido não dava pra ele se candidatar E ouviu recusas das legendas do sistema Até que o patriota veio de uma vez pra ajudar E ele não queria mais conversa E decidiu que por São Paulo ele ia se sacrificar Elaborou mais uma vez seu plano austério E sem fundo partidário pra campanha começar Logo, logo, os malucos da cidade Soberão da novidade tem candidato, boy E Arthur Duval se ganhar essa eleição Acaba com toda a cracolândia dali Ter progresso, arrumar a zona norte Além da festa de rock cultural local E de repente sobre uma boa influência Do eleitor da cidade começou a pensar Já na primeira proposta ele agratou E pra campanha ele foi pela segunda vez Violência, latrocínio e roubo E vocês vão ver, vou acabar com vocês Agora tudo bom de ser perdido Destemido e temido no pleito municipal Não tinha nenhum medo de pedir Camasco, França, Matarazzo, Bruno Covas, Oficial Foi quando estudou a prefeitura E de todos seus desmandos ele se compareceu São Paulo era uma cidade linda E a solução dele pra ela tudo valor ofereceu Ele dizia que queria prefeitar E candidato ele voltou a ser São Paulo pra sempre vou te amar E prefeito pra você eu quero ser O tempo passa e um dia vem na porta Um fiscal de alta classe com uma multa na mão E ele faz uma proposta indecorosa E diz que espera uma resposta a um suborno na sua mão Não vota o clã nem caixa dois eleitoral Nem superfatoramento e se eu não faço não E não projeta uma pior de dez empresas Que fica atrás da fraude na licitação E é melhor sem eu sair da minha chapa Nunca brinque com o Paulo estando em busca de ação Mas antes de sair com ódio no olhar O artigo disse eu vou mudar essa cidade meu irmão Eu vou mudar essa cidade meu irmão Eu vou mudar essa cidade meu irmão Essas propostas vamos botar em ação Vamos crescer desenvolver com gestão Não é que a Turtuval estava certo São Paulo é incerto para quem quer trabalhar Empreendeu no meio da empreiteira Descobriu que tinha imposto e travou todo lugar Vamos São Paulo temos que chegar primeiro E também ganhar dinheiro vamos logo destravar Só tem no centro o contrabando da Bolívia E os mais ricos escondidos em Moema Mas acontece que o tal de Bruno Cova Sobrenome de Renome está com a máquina Ficou sabendo dos planos de evolução E decidiu que com o Arthur ele ia acabar Mas do outro outro YouTube dos milhões E veio da iniciativa privada E decidiu usar as redes só depois Que a campanha começasse a lastrar E o Copa Politiqueiro sem vergonha Organizou a campanha fez todo mundo pagar Contratava empresas indecentes Dizia que era prefeito mas não ia trabalhar E o paulistano não estava mais em casa São Paulo não tinha mais como se orgulhar Foi pro debate ganha do Guilherme Boulos Já tá em tempo da gente disputar Chegando no centro ele chorou E por inferno ele foi pela segunda vez Na praça da Sé uma ONG se instalou E um prédio até caiu de vez A tudo vai oração onde eu for dentro Então pra prefeitura ele se preparou É domingo a eleição e é na UNA Vou tá assim por ter um e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo com você Seu porco invasor E mato também a máfia dos transportes Aquela coja que usou pro trabalhador E a esquerda não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do debate da TV Sendo que não tinha como fugir não Novembro então após o adiantamento Todo o povo sem demora vai lá só pra insistir Que um homem com vigor e com coragem Vai salvar São Paulo e dá inveja em Paris Sentindo o progresso na garganta Tu olhar pros paulistanos e pro povo a investir Desde o sofrerteiro até as bancas E a gente da ZL que trabalha e vive aqui E se lembrou de quando era uma criança E de São Paulo que deseja ter aqui E decidiu entrar de vez naquela dança Nem Barcelona nem Madrid eu quero aqui Me espuma abri seus olhos E então seu candidato lhe reconheceu Ele trazia a chapa de vereador Que orgulho que São Paulo perdeu Guilherme Boulos eu sou homem Coisa que você não é e não invado A residência alheia não Olha pra cá seu russo humano sem vergonha Dá uma olhada na campanha Que abre o mão do fundão E a turtuval e a chapa de vereador Propôs mudar todo tal plano diretor A Cracolândia não vai ficar pra depois E o centro vai voltar a ser inspirador E o povo declarava que a turtu era coragem Pois a turtu não tinha medo de morrer E a alta burguesia da cidade tava louca Pelo bolos por saudades do PT E a turtu vai conseguir o que queria Quando se candidatou se você souber escolher Ele queria uma São Paulo e indo pra frente Uma cidade inteligente que só faz... Crescer!